Fala rapaziada do canal do EDIMOTO BR, como é que vocês estão? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Tá um pouquinho de vento aí porque eu tô com a lente aberta, né? Tô só com a lente fumaia fechada Mas é que tá calor demais hoje, então vou andar com a lente aberta mesmo A gente tá numa campanha aí, pra chegar aos mil inscritos até o meio do ano Então se você gosta do canal, gosta dos vídeos e puder dar essa força aí pra colaborar Já fica aqui o meu agradecimento E também o meu muito obrigado aos mais de 820 inscritos que já temos aí no canal Valeu demais todo mundo Tô aqui descendo a Giovanni Gronk, sentido o João Dias Tô indo lá no exército Santo Amaro Resolver o negócio da minha reservista lá É... Postei o videozinho da Kawasaki dois tempos Mas não sei se era carnaval e a galera não viu Ou se não curte mesmo o estilo da motinha Mas a motinha é da hora demais, meu A motinha é muito da hora de andar Mas eu acho que a galera do canal Não curte muito O estilo meio cross, meio off-road Acho que a galera já se identificou com scooter e tal Sempre que eu posto alguma coisa de off-road a visualização é lá embaixo Mas não tem problema, o negócio é gravar de tudo Eu falei que não é um canal Eu já falei que não é um canal de scooter Não é só de scooter A ideia é um canal de moto geral Meio de tudo um pouco É legal ter um negócio diferente Eu gosto da hora Ai ai Deixa eu ver quantos graus Eu sei que tá quente 28 Achei que tava mais Bom, andei 67 km depois da revisão Que eu fiz lá na Filtrin semana passada Antes do carnaval Então Coloquei pneu novo Tudo, tá tudo novinho Então tô andando mais 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 de boa Só pra dar uma Uma limpada nos pneus E Vocês são meio relaxados com documentação também? Ou esse Um problema só meu Ficar no celular aí Não parece que vocês são no trânsito Minha reservista Eu fui lá no exército Fui dispensado com 17 para 18 Tem que se adistar e tal É no ano que você faz 18 Que você adista Fui dispensado Tudo Paguei uma taxa lá do correio Acho que era Eu lembro até hoje Acho que era 1,45 Tinha que ir no correio pagar E aí Voltei lá Deixei o comprovante E nunca mais voltei Nunca mais E Também nunca precisei disso pra nada Até hoje Eu já tinha título de eleitor Tirei com 16 anos Sempre voltei Fui mesário Putz, vocês já foram mesários? Alguém já foi mesário? É chato, hein? E eu E eu dei maior sorte Quando eu fui mesário Porque me chamaram Aí no primeiro ano Eu fiquei revoltado Falei, puta Não vou e tal Não sei o que Mas aí Meu pai falou comigo Ele falou, meu Melhor você ir e tal Porque o seu tio É mesário há mais de 30 anos Ele ficou nessa aí De não vai Não sei o que Não sei o que E ele se ferrou Aí eu falei Ah, beleza Vai, eu vou Aí fui Cheguei cedo Cara, só tinha eu E a presidente da mesa lá Quando eu fui Aí eu cheguei lá Mão cedo Cheguei lá Mão cedo Só tinha eu E a presidente Aí depois Chegou a galera Que era todo mundo Primeiro ano De mesário lá Aí Na hora do almoço A gente ficou lá Trabalhando Normal Aquele negócio De conferir título Assina aqui Seu nome aqui Não sei o que E aí Chegou na hora do almoço Na época Eles deram Acho que 10 ou 20 reais Não lembro agora Pra gente almoçar Aí eu fui pra minha casa E Fui pra minha casa Fiz o horário de almoço E voltei Na hora que eu voltei Só voltou eu E a presidente da mesa O resto Da turma Não voltou E Aí Ficou só nós dois Trabalhando lá E tal Meu Aí a presidente da mesa É ela que manda Quem 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 vai continuar Sendo mesário Quem não vai E tal E aí Ela falou Ela falou Meu Relaxa O pessoal Não voltou Mas me ajuda Aqui Dar uma força E tal Aí eu fiquei Aí você fica lá Até o final de tudo Aí depois Acabou o horário Da votação Você continua lá Pra Até o pessoal Recolher a urna Tirar os papelzinhos Não sei o que E tal E Aí no final A presidente da mesa Pegou Virou pra mim E falou Já vou te dispensar Pra sempre Aqui de ser mesário Porque Você ficou aí hoje O pessoal não veio Então O pessoal já tá convocado Pro ano que vem de novo E eu vou convocar eles Enquanto eu for presidente Eu vou convocar essa turma Que Que não veio Aí Ficou nisso Entendeu Aí eu nunca mais fui No mesário Mas sempre Sempre voltei normal Tudo Nunca faltei E tal É chato É chato Mas é só ir lá E voltar E já era Já aconteceu isso Com algum de vocês Que assistem o vídeo Aí Então Eu só tava comentando Essa história Porque lembrei E Porque eu lembrei Do negócio E E E aí era sobre A reservista Então a reservista Eu nunca precisei ir pra nada Se eu não tivesse o título Eu ia precisar Pra tirar o título E tal Quando você tira o título De maior Eles pedem lá O documento Não sei o que Pelo menos na época Tô falando de Quinze anos atrás Quinze Dezoito Sei lá E Que trânsito é esse Ontem eu vim pra cá No mesmo horário Não tinha nada De trânsito E aí Nunca precisei dar reservista Pra nada Então Tipo Nunca fui atrás Já tinha sido dispensado Mesmo Pagado a taxa Falei Ah Tô suave Já Aí agora Eu tô precisando atualizar Todos os meus documentos Ó Tô precisando atualizar Todos os meus documentos E pediram agora A reservista Aí eu tô indo atrás Pra resolver Mas também é bom Que já resolve Eu ficar livre disso E já era É Rapaziada Vida de adulto Não é Não é fácil não Aí eu descobri Que eu tenho uma multa Lá no título de eleitor Três e pouco Paguei ontem também Tá alegando Que eu não fui votar Na última eleição Mas eu fui Tenho comprovante Tenho tudo Vai entender Desculpa aí Que eu tô com a garganta Meio zoada Faz uns dias já Aí eu tenho comprovante Tenho tudo E o pessoal E o pessoal falou O meu CPF O meu CPF Tá bloqueado Pelo terceiro ano Seguido Porque eu fiz Operações na bolsa De valores E E não Declarei Da forma correta Eles bloqueiam o CPF Pra mim Pra mim Era só Quando você Tinha lucro E o Desconto Dos 20% Lá Já vem na fonte Direto Você nem tem Que fazer Muita coisa Aí a primeira vez Eu paguei uma taxa Lá de Cento e vinte Poucos reais Eu acho Cento e vinte e sete Aí desbloqueou Aí na segunda vez A mesma coisa Só que aí falaram Que o nome Da minha mãe Tava errado No meu CPF Eu falei Meu como que o nome Da minha mãe Tá errado No meu CPF Se eu tenho CPF Desde 16 anos De idade Até hoje Tava certo Aí Paguei lá de novo E agora Bloqueou de novo E assim A gente vai Sempre contra O sistema Ixi Nossa Olha como o pneu Deixa a moto Bem mais Macia Pra andar Porra Eu achei Que ela ia Passar Com o Celta Aqui no meio Igual Igual a moto Não parecia Que ela ia Cada uma Viu Cada uma Acontece Uma pontinha Pega Uma pontinha Pega Foi só Virando Virando O Coisa Virando O guidão Não foi que bateu O pessoal Pergunta Se eu já Peguei Retrovisor Já peguei Esse Esse eu não Considero Pegar Porque Você só Tá manobrando Ali Encostou Só Fiz assim Aí Virou Tava Mode Viu O retrovisor Do cara Acho que se fosse O mais durinho Não tinha dobrado Não Se tivesse Tipo Certinho Não teria Dobrado Opa Já peguei Retrovisor Mas o que eu pego É sempre Desses assim Tipo É Quase parado Com a moto Então agora Pegar de quebrar Aconteceu uma vez E a culpa Não foi minha Eu tava vindo mais rápido E o cara com uma X5 Ele Acho que tava Devia estar no celular Sei lá Deu uma jogada Pro meu lado E não deu nem tempo De Pensar em Desviar Nem nada Só Vixe Eu só deixei Não deu nem tempo De pensar Aí quebrou Aí eu vi Quebrou o dedo Quebrou o vidro Não quebrou Não chegou a cair O retrovisor Nem nada Mas o vidro Do retrovisor Quebrou Ai Santo Amaro É Hoje eu tô bem Bem tranquilo Tranquilinho Deixa todo mundo Passar Deixa aí A menina do céu Tá andando igual A moto Deixa ela Achar que tá de moto Bem de boa Volta de férias Volta de férias Você volta Meio 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 lento Meio lerto Sei lá Você volta em outro É outro ritmo Vocês tem a pira Vocês tem a pira também De não pôr o pé no chão Quando vai parar No farol E tal Ficar Controlando o máximo Que dá Eu faço isso toda hora Quando eu sei que eu tenho que parar a moto Eu já fico Tentando não pôr o pé no chão Até abrir o farol Sempre 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 Mas nunca consegui ficar Esperando o farol É Tipo Abrir Fechar E tal Meio de 15 Acho que daqui eu vou pra casa De novo Sei lá Talvez eu vá em casa E Almoço em casa Depois eu vou lá Tem que ir na Polícia Federal Lá no No Onde que é mesmo? Lá no Shopping Aldourado Polícia Federal Polícia Federal Polícia Federal Voltaria a fila desse bagulho É Junta do Serviço Militar De Santo Amaro Esse bagulho é velho E os caras tratam a gente igual lixo aí dentro Desde sempre Desde quando você vem se adistar Até quando você vem resolver algum problema Complicado